Olá, tô Jatão Line? Oi, oi, gente! Deixa eu ver se vocês já estão recebendo. Tem aquele delay clássico, né? Estão me vendo? Eu fico muito nervosa. Estão me vendo já, gente? Ai, 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 Sibitensa. Cadê o chat aqui? Oi, oi, Naides! Oi, Cami! Vocês estão recebendo, gente? E a transmissão? Estão me escutando bem? Ai, oi, oi, oi! Boa noite, então, pra todo mundo ver. O chat, ele vai mais rápido do que o escritinho ali, né? O chat vai mais rápido do que falar. Tô nervosa, como sempre. Tudo bom, Maria de Fátima, Adriane, a Tami, a Naides. Oi, boa noite, gente! A Vanessa, Sayuri, você tá aqui também conosco? Que bom, legal! Elis, não sei se eu dei oi pra todo mundo já. Aline, dei oi pra todo mundo? Ai, que emoção! Eu fico muito feliz, gente! Tati, tá todo mundo aqui! A Renata, a Rosa, a sortuda, a Elisa, a sortuda também. Ai, ai, que emoção! Ai, que bom que vocês estão recebendo. Então tá, vamos começar já com boas notícias, né? Que eu falei pra vocês que eu tinha uma boa notícia pra dar. Então podem pegar o drink, olha aqui! Olha que chique que a Mami fez pra mim, ó. Botou até um hortelã, eu acho, ó. Nem sei, não é alcoólico, né? Porque eu não posso dar aula tomando álcool. Tchau, 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 tchau! É ruim não poder escutar vocês, eu tenho que ficar lendo se vocês estão me vendo. Estão me ouvindo bem? Como é que tá a música? Que eu quero dar a notícia. Vocês estão me ouvindo bem? Que agora eu deixei a música do canal de fundo, mas eu deixei ela bem baixinha pra não nos atrapalhar na nossa transmissão. Ai, 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 eu tô nervosa! Estão me ouvindo? Eu vou comentar aqui, porque daí é mais rápido. O chat vai na hora. Eu gostei desse chat que eu posso comentar, eu vou concorrer no sorteio da Tati, né, Tati? Tati vai dar um mimo, eu vou concorrer. Viu? É contigo mesmo que eu tô falando, Tati. Então eu vou concorrer, vou comentar ali, vou concorrer. Bom, gente, a notícia maravilhosa que eu tenho pra dar pra vocês é que eu passei num teste pra fazer parte de uma escola de teatro aqui em São Paulo. Então um brinde. E quem não sabe, eu gosto muito de teatro, cinema e TV. E o canal, ele não veio por causa disso. Ele veio mesmo, foi sugestão de vocês, vocês que falaram sobre o canal. Mas enfim, eu já tenho isso faz tempo. E aí passei essa semana um pouco angustiada, lendo os livros que tinham que ler pra prova, e enfim, muita tensão. Viu o drink? É pra comemorar que eu passei a partir dessa semana já, eu já começo a estudar. Em nome da escola de teatro é Célia Helena, fica aqui em São Paulo. E então eu acho que quarta-feira eu já começo a estudar e acho que a minha vida vai dar mais uma volta. Porque desde que eu cheguei em São Paulo, ela tem dado muitas voltas, né? Graças a Deus, são pra coisas boas. E então é isso, um brinde, gente. Ó, um brinde aqui, ó. Um brinde. Ai, que delícia. Pena que não tem álcool. Eu vou pra malhação, eu vou ser mãe na malhação, né? Tá, que droga, não dá mais pra eu entrar na malhação. Eu não sei que papel que eles vão me dar pra fazer, né? Tipo, sei lá, a cunhada má, por exemplo, né? Porque pra aquelas menininhas lá de 15 aninhos eu não faço mais, droga, né? Ai, ai. Tentei fazer uma pranja pra ficar mais novinha, mas não rolou, né? A ruga que engana. Eu tenho rugas, né? Elas enganam. Eu quero mostrar pra vocês também Project Life. Obrigado, gente. Deixa eu ver quem que tá falando comigo. Obrigada, Sayuri. Obrigado pra todo mundo que tá falando aqui no chat. Obrigada, Adriane. Aline. Vamos ver, né? O que vai acontecer daí. Daqui a pouco eu tô fazendo uma peça. Vai saber aí. Vocês podem me assistir. Já pensou? Ai, eu vou amar. Ah, eu vou levar cartão de escreve pra todo mundo. É promessa. E eu cumpro quando eu prometo. Eu cumpro. Eu vou levar, hein? Cartão de escreve pra todo mundo. Eu juro por Deus. Obrigado, Night, Vanessa. Eu tô muito feliz. Eu quero mostrar pra vocês o meu Project Life. Quem não sabe o que é Project Life, que é a outra live, né? Depois do Smash. Olha aqui, gente. Que legal. Eu consegui não ver? Eu tava falando esses dias com a Vanessa. E ela tem um pequenininho. É igual a esse, né, Van? Ó. E é bem divertido de fazer. Bem rápido. Tá? Porque vocês tinham... Algumas pessoas me perguntaram o que era o Project Life. É isso aqui. Na verdade, ele é um projeto de vida, digamos assim. Vocês vão fotografar a semana e aí vão concentrar no álbum as recordações daquela semana. Ele pode ser semanal ou ele pode ser mensal também. Aí vocês veem o que vocês preferem registrar dos momentos, né? Eu acho mais prático fazer mensal. A semana é legal, você tem um diário pra ir anotando as informações daquela semana. O que vocês fizeram. Passei na escola com o filho, enfim. E aí vão registrar e aí vão fazer as páginas dele. É isso aqui. Civi na malhação, né, Elis? Tá me chamando de gorda? Não, tô brincando. Mas eu preciso malhar, gente. Pelo amor de Deus. Não tenho onde botar porque tá uma bagunça aqui no meu ateliê, claro, né? Eu vou fazer a live e eu deixo tudo pra última hora. Hoje eu tava muito angustiada com as notícias. Então acabei deixando as coisas pra depois. E eu tô achando que essa música tá alta porque eu não paro de gritar. Gostou do PL, Tami? Que bom. Daí eu fiz umas compras essa semana. pras nossas lives. Olha o que eu comprei. Um mini. É pra fotinhos de Instagram. Ah, depois a gente pode se divertir e fazer alguma coisinha com ele, né? Comprei pra nós. Pra gente se divertir. E comprei também isso aqui, olha. Pra gente usar hoje. Ó. Isso. Que é da marca Prima Marketing. Vocês devem conhecer quem faz scrap. E ele é um spray. É uma tinta spray. Eu preciso malhar, sim. A Elis tá falando que eu não preciso mazer. Elis, tu visse meu bracinho, viu? Pela mãe do guarda. Cadê o outro que eu comprei? Caiu aqui atrás. E eu comprei esse aqui também, ó. Comprei pra gente testar hoje. E ver as cores, tá? É um azul jeans. Eu tava louca por esses tons de azul jeans. E de beterraba. Porque eu tô com um projeto novo aí. Pro dia 20. Vocês vão saber o que que é. Eu não sei nem que dia é hoje, gente. Pra saber que dia é dia 20. Falta pouco. Nossa senhora. Bom, não vamos pensar nisso. Vamos pensar no nosso projeto. Hoje a gente vai fazer esse projeto. Quem tá chegando aqui de gaiato no navio, ó. Ah! Oi, oi, Janice. Ai, que emoção. Você tá aqui. Ela é do sul, gente. Ai, seja bem-vinda. O que que a Tati falou? Te prepara para cair do palco na aula de teatro. Sabe que eu já fiz dois anos de teatro e uma peça aqui. Ai, que legal! Parabéns! Olha só, pra vocês verem como eu destruo os meus trabalhos. Olha aqui como é que tá o meu journal. Olha. Olha. Tá? Então eu realmente eu destruo os meus trabalhos. É verdade. Eu não minto quando eu digo isso pra vocês. E aí eu demorei muito pra achar. Porque ele tá guardado dessa maneira, né? Se é que isso é guardado. E ele tá guardado dessa maneira. Oi, Juli. Boa noite. Bom. Eu separei pra gente hoje usar o meu Outerade Book. Tá? Olha. Cadê? Vamos ver alguma página? Eu destruo, né? Tem algumas coisas aqui que ainda estão bem. A Janice tá fazendo o Outerade, né, Janice? Depois lá no grupo da live... Gente, o grupo da live eu coloquei no link do vídeo. Quem não tá, entra no grupo. Porque a partir do final desse mês eu não vou mais fazer evento no Facebook. Eu vou conversar com vocês só no grupo da live. Eu acho chato ficar convidando. Às vezes as pessoas não querem participar e eu fico lá convidando todo mundo. Então quem quiser, entra no grupo da live no Facebook. E aí, Janice, posta teu trabalho lá pras meninas verem. Porque eu babo. Eu tô babando no trabalho da Janice. Tá muito lindo o que ela tá fazendo no Outerade dela. Ó. Tá? Então a gente vai fazer esse journal ali que eu separei, né? Que vocês escolheram. A gente vai fazer o journal dentro do meu Outerade Book. E eu quero mostrar, Vanessa! Tu tá aí? Quero mostrar teus kits. O da Vanessa, o da Anais. Cadê? Olha aqui, gente. Por que eu tô atrasada com as coisas, ó. Olha os kits! Os kits! Os kits do mini álbum vintage. Tá? Vamos trabalhar? Quem quiser kit. Não sei se eu tenho ainda. Tá, isso aqui, isso aqui. Um brinde, Janice, viu? Fabiana, chegando agora. Brinde. Porque eu passei numa escola de teatro. Você é atriz. Drama eu já sei fazer, né, gente? Um draminha básico. Vou trocar de câmera, então. Vamos lá. Começar a aulinha. Que eu não quero me estender muito, né? Eu sempre prendo vocês um tempão aqui. E aí vou virar pra poder enxergar vocês. Cadê? Será que vai dar certo? Deu! Deu! Tá aqui, tudo certo. Vocês viram que eu consegui colocar a música do canal? Tá alta, gente? A música ou tá boa? Vou dar uma aumentadinha, porque agora eu passo pra cá. Ih, virar a luz? Agora eu tenho... Eu meio que... Eu troquei a luz de lugar. Eu achei o outro vídeo um pouquinho escuro. Então eu troquei a luz de lugar. E aí, pra gente ver como é que a gente se vira aqui. Tá todo mundo bem aí? Estão todas enxergando? E eu vou olhando aqui o meu projeto, né? Pra poder me basear mais ou menos, fazer algo parecido. Eu separei, meninas, alguns materiais. Olha, Elis, separei o que você me deu. Que amor. Olha. Porque nesse... Naquele ali que eu fiz, eu fiz com materiais que a Elis tinha me mandado. Então hoje também. Eu separei materiais que a Elis me deu. Algumas coisinhas da S.A. Crafters e da Bicho Grilo. Ai, que bom que tá ótimo o som, Tati. Eu fiquei... Fico meio preocupada, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo aí com vocês. Eu sei que eu tô feliz hoje! Tá, separei aqui o meu livrinho. E aí, primeiro, então, eu vou fazer o fundo dele. Oi, Ivone! Boa noite! Eu separei, gente, pautas musicais. Tá? Eu vou virar um pouco aqui o computador. Pera aí. Pra poder enxergar o chat. Isso aí. E conversar com vocês também, né? Então eu separei pautas musicais, uns retalhos de papel, ó, da Prima Marketing. Foi o mesmo papel que eu usei no meu journal. Deixa eu mostrar pra vocês ele aqui de pertinho. Olha. Vocês estão vendo? Ai, obrigado, Vanessa! Ó. Tá? Então eu separei esse papel pra fazer o fundo e as notas musicais. E aqui, gente, é assim, é aleatório. Não tem a regra, entendeu? Eu peguei, rasguei mesmo. Tem uma diferença quando rasga o papel. Eu não sei se vocês sabem que ele fica com esse ladinho branco. Né? Olha, o outro não tá. O segredo é segurar e aí vocês puxam aqui, ó. E aí ele vai ficar com o lado branco. Isso só acontece em papel que é estampado, viu, gente? Quando o papel, ele é tinturado na fibra, ele não fica assim. Ele vai ficar da cor do papel. Quando ele é na fibra, sabe? No próprio miolinho. Ó. Será que eu lembrei de desentupir a minha cola hoje? Porque eu sou muito esquecida, né? Oi, Ana Flávia! Tudo bom? Ai, tu também tem um Outer Aid, né? Tava mostrando aqui pras meninas e falando. Depois lá no grupo posta o interior do teu Outer Aid pra gente ver como é que tá ficando. Olha, eu peguei o meu. E aí eu vou fazer dentro do meu Outer Aid esse journal hoje. Que bom que você tá aqui com a gente. Ai, eu fico tão feliz, gente, quando vocês veem e a gente se encontra aqui nesse bate local. Ai, sabe? Eu tava pensando sobre o áudio. Eu acho que o meu áudio pode ser um pouco baixo porque agora eu tô longe do computador, né? Eu acho que eu vou fazer assim. Ou por cima. Vou botar por cima mesmo. Mais um pedacinho. Lá no grupo que a gente criou, né? Das lives. Seria legal quem tem postar lá depois que terminar a live. quem fizer. Né? O projeto. Pra as outras pessoas verem também. Eu acho legal quando vocês trocam, sabe? As coisas que vocês criam. E eu adoro ver a criação de vocês, gente. Tá? Acho que é isso aí. Eba! A Janice também, né? Janice. Não, vocês têm que ver o da Janice. A Janice, ela tá fazendo no estilo mais álbum de foto, sabe, gente? E... Esse meu aqui, ele é... Essa ideia de journal, ela é num estilo mais solto, né? A gente cria, testa material. Por isso que eu peguei aqueles materiais ali que eu comprei, porque eu quero testar. Eu vou rasgar aqui. Então, ele é... Não é tão álbum de fotos. A Janice, ela tá fazendo o livro dela de fotos. Aliás, o álbum de fotos dentro do livro, entendeu? Então, tá ficando bem diferente. O da Ana, eu não vi mais, Ana, o teu, né? Acho que você não me mandou mais nenhuma foto do interior dele. Pois eu quero ver. Eu gosto. Tá? O que a Tati falou? Não vi. Ai, ai. Ó. Então, aqui, pra fazer o fundo, eu só colei mesmo. Aleatório. Ó. Claro que eu vou olhando mais ou menos uma coisa que me agrada, né? Não é assim, do nada, chega e solta um monte de material. Eu penso um pouquinho. Mas não é muito, viu, gente? Não fico assim, né? Ah, e agora? Será que eu boto isso aqui? Eu acho legal quando vocês estão fazendo o journal, fazerem uma coisa mais solta, sabe? Ah, entendi. A Janice está tentando se soltar disso que eu estou falando, Janice, agora. Do fazer mais livre o trabalho. Né? Aqui, na ideia, deixa eu mostrar pra vocês um outro. que é esse aqui, ó, gente. Olha como é que ele é dentro. Cada página é de um jeito. Entendeu? Janice, o teu, ele é diferente. O teu é foto, é outra ideia. Mas, de repente, você podia ter um livro desses, mais velhinho mesmo, só pra fazer essas brincadeiras aqui que a gente está fazendo. Eu acho que é legal, entendeu? Todo mundo tem que postar lá no grupo. Bom, a minha base, eu acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Olhem. Viram? Então, eu só colei papel. E vocês viram que eu colo meio de qualquer jeito, né? Não me preocupo muito com isso, porque como a gente vai também colocar a máscara aqui em cima, ela vai ajudar a fixar. Ó, eu separei a pasta da Finabé. Tem os produtos nacionais, eu até estava comentando com a Adriane, né, Adriane? Sobre os produtos nacionais. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ah não, não é esse. Peraí. Tem uma câmera aqui, né? Então, tem que pegar com cuidado. Ó, essa aqui é a pasta de modelado Acrilex. Qual que é a diferença dos dois? Bom, esse aqui que eu peguei é transparente, porque eu preciso do transparente pra fazer esse efeito aqui que é legal, olha. Que a gente enxerga tanto de pautas musicais, quanto o escrito, esse outro papel. Vocês estão vendo que bacana que fica? Então, por isso que eu peguei o transparente. Esse aqui é branco. Se eu passo ele aqui, vai tapar tudo. Então, não é tão legal. O resultado final não vai ser tão legal. Mas, se você quiser usar branco, daí tem esse aqui da Acrilex, então. Que é uma marca... É bom, ele é bom. E é super acessível, gente. É bom que ele é acessível, né? Tu começou a fazer um, Adriane? Um Alter Age? Eu quero ver. Eu não vi o teu ainda também. Posta. E depois, qualquer coisa me manda, eu boto na minha página. Ó, peguei um glimmer. Eu vou dar uma colorida aqui no fundo. Vou secar com o secador, pra ir mais rápido, né, gente? Acelerar aqui o videozinho. Oi, Suhaila! Que bom que você conseguiu! Gente, a Suhaila fez um canal só pra poder participar dos sorteios, né, Su? Aí vai poder comentar. Oi, oi, Joelma! Boa noite! Seja bem-vinda! Ai, Suhaila, tô feliz que você conseguiu entrar. Eu não consigo entrar, gente, na live das pessoas quando ela faz tempo que começou. Não sei por quê. Não consigo entrar, tem dificuldade. Bom, já secou. Tem que secar pra não sujar, né, a minha pasta. Aí eu separei uma máscara. ó, que é da S.A. Crafters. Lembram do meu design tinha antigo? S.A. Crafters? Alguém lembra? Alguém se a lembra? Oi, oi, Glau! Boa noite! Tudo bom? Eu tô dando uma colada, né? Eu abro aqui o meu e vejo onde é que eu coloquei a máscara. O segredo é pegar bastante e puxar uma vez só, sabe? Vou posicionar um pouco melhor a minha luz aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Se a gente fica tentando esticar muito, ele vai passando por baixo aí da caca. E eu quero um pouquinho mais aqui. Oi, Valdineia! Boa noite! Como é que você tá? Que bom te ter aqui com a gente. Quero passar aqui pra gente ter a diferença do... da nota musical pro papel, né? Que alegria te ter aqui com a gente. Que bom! Bom, vou tampar aqui. A música tá boa ainda? Eu abaixei um pouquinho mais pra vocês poderem me ouvir bem. E aí, então, agora eu vou secar com o secador de novo. Então vai demorar um pouquinho. Se ele ligar, né? Ai, que susto, secador! Ai, obrigado, Julie! Que você gosta! Fico feliz que você tá gostando! Obrigado mesmo! Ai, Suhaila! Tu tava tentando entrar pelo celular! Não acredito! Também, né, gente? Quem é que tava aí, acho que... Na última live... Caiu a internet... E aí tentou entrar pelo celular... Pra comentar... Não me lembro agora, mas foi uma história engraçada. Eu ri muito, gente. Sério, eu ri muito. Desculpa, mas eu ri. Julie. Eu passei... A Julie perguntou o que eu tô usando, né? Eu passei aqui na base, no fundo, uma pasta da marca Prima Marketing, tá? É uma pasta com transparente. Depois que ela seca, ela fica transparente, ó. Essa aqui. E ela tem, gente, o efeito fosco. Ela é mate, tem o efeito fosco. Existe a glossy, né? Que daí ela tem um efeito brilhoso. Eu gosto muito do fosco, tá? Então eu passei isso, Julie, com essa máscara, certo? E agora eu tô usando o meu secador de emboss pra secar. Ele acelera o processo. Não é necessário. Vocês podem deixar secar com o tempo também, né? Até porque o calor, ele às vezes... Ele pode até fazer o material reagir. E obter um resultado um pouco diferente do desejado. Então é isso. Aí agora eu tô só secando mesmo aqui com o secador. Conforme ela vai secando, ela vai ficando transparente. Vocês perceberam que antes ela tava mais branquinha e agora ela já tá ficando transparente? Enquanto eu seco, eu limpo aqui com o meu lencinho umedecido, a minha máscara. A pessoa tem que ser multifuncional, né? Olha aqui, gente. Olha aqui como eu sou eficiente, ó. Limpando aqui e secando aqui, ó. Olha só. Ai, eu adoro fazer uma piada, né? As alunas sabem. E agora quem tá assistindo o canal e vendo as lives tá sabendo que eu sou piadista, né? Que eu incomodo. Ai, Janice! A Janice fez aula lá em Porto Alegre, né? Olha o que eu ganhei, tu viu, Janice? Olha, gente, o que eu ganhei da Camila, dona lá de Porto Alegre. Olha! Ela que fez. Olha que lindo! E eu tô usando pra anotar tudo sobre as lives, ó. Correio. Quem botou que kit que foi pro correio? Número de rastreio. Então, viu, Camila, se você estiver nos assistindo hoje ou outro dia, muitíssimo obrigado. Estou usando o seu presente para fazer tudo sobre scrap no meu canal. Tati, quando você usa o teu secador, a tua pasta faz bolha. Isso é normal, né? Por isso que eu tô o tempo inteiro movimentando ele. E não pode deixar aquecer muito. Aí ela não vai fazer bolha. Se eu ficar com ele aqui, ó, até ela secar, faz bolha. Dependendo do trabalho, eu acho bem interessante as bolhas que levantam. Ó, eu vou levantar umas bolhas aqui. Eu gosto, porque fica diferente, sabe? Então, depende do lugar, ele dá uma outra textura pro projeto. Eu vou depois colocar fotos, tá? No blog, dessas bolhas, porque eu acho que dificilmente vocês vão conseguir enxergar com essa câmera. Vamos ver se dá pra ver. Ah, dá pra ver, né? Aqui, assim, ó. Dá pra ver um pouco, né? Tu viu, Janice? Que coisa mais linda o que a Camila me deu. Ah, a Camila é uma fofa. Gente, vocês são muito talentosas. Eu daqui a pouco não tenho mais aluna. Vocês são melhores que eu. Tá, olha só. Assim que é bom, né? Porque daí a troca é bem maior. Por isso que eu adoro quando as turmas são cheias. Porque daí vocês ficam conversando e fazendo um monte de perguntas. Olha aqui as bolhas, gente. Tá? Bom, feito isso. Aí aquela parte, eu vou jogar um spray aqui na cor vintage. O ideal é proteger a base, tá? Sim, Ana Flávia. Além de lindo, é útil o presente que ela me deu. Muito querido. Olha que linda essa mancha. Olha. E aí, então, olha que legal. Por isso que eu digo, gente. O segredo não é fazer perfeitinho. Ficar esticando, 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 sabe? Olha essa mancha como ficou linda. Então, é esses detalhes que dão a característica do trabalho artesanal, sabe? Então, pra mim, esse é o segredo. E é isso que eu acho bem legal e bonito. E é isso que eu acho bem legal e bonito. Ai, olha que legal que ficou. Já deu outra cara, né? Eu tô louca pra usar esse. Eu tô correndo com esse aqui porque eu quero testar esse material aí numa outra página. Tá. Aí, então, eu vou pegar o que a Elis me deu. Ó. Certo. Vou me basear naquele lá que tá na nossa foto de capa. Hoje tem alguém fazendo junto ou vocês tão só olhando? Porque da última vez eu me surpreendi. Eu achei que tava todo mundo só de papo no chat, mas não. O pessoal tava trabalhando. Né, Nides? A Nides, a Elis, estavam trabalhando. Hoje eu tô só usando os mimos, né, de vocês. Ó. Tá. E o outro eu vou por aqui. Acho que aqui, né? Que daí aparecem essas notas musicais. Vai ficar mais bonito. Oi, Ariana. Boa noite. Eu não te dei boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Que bom que você tá gostando. Você pegou desde o início? Porque eu te vi só agora. Vou botar mais aqui. Olha que legal. Bom, eu, no meu gosto, pessoal, às vezes eu não gosto muito de contraste, né? Essas coisas muito contraste eu não gosto. Então, eu dou uma envelhecida pra ele entrar aqui nos tons do projeto, tá? Depende da proposta. Eu tento fazer, gente. Eu tento fazer, sabe? Contraste. Não consigo. Não consigo. Sim, Tati. Ele está que tá. Ela tá em todas. Vou te contar uma coisa, hein? E você, Tati, que ganhou aquele super presente da Rosário, né? Ganhou, não ganhou? Eu tô louca pra ver quando você terminar ele, hein? Vou botar um efeitinho aqui, rasgado. Assim, talvez. E eu separei isso aqui da S.A. Crafters. Ó. Que é um murinho. Ah, vou botar lá em cima. Porque aqui não tem nada. Vou botar aqui. Oi, Ione. Tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite. Eu não tinha também te visto antes. Eu vou dando oi pra quem eu tô vendo pela primeira vez. Ó. Vou cortar aqui. Bom, eu vou cortar primeiro reto. E depois eu faço ali a minha pontinha. Prontinho. Né? Vou cortar aqui. Vou tirar fora essa parte. Aqui também. E aqui. E aqui. Tchanam! Ah, vou cortar aqui também. Eu não gosto dessas linhas muito duras, sabe? Vou deixar assim. Mais rasgadinha. Mais assim. Destruído. Isso aqui vai demorar pra colar. Ai! Eu comprei uma cola nova. Gritei, né? Comprei uma cola nova. Desentupida. Ai, que emoção. Ai, não vai demorar tanto pra colar. Essa aqui. Quem tá chegando agora. Quem não conhece. É a cola de silicone fria. É como se fosse uma cola quente. É maravilhosa. Porque ela não demora. O que é que você acabou de fazer, Tati? Isso aqui você tá fazendo junto com a gente? Esse eu tô na dúvida, então eu não vou colar ainda. É isso que você tá fazendo junto com a gente? Eu perdi a conversa. Ó, vocês tão vendo que eu tô cortando? Porque eu tirei um pouco a chave da câmera, né? Ó, vou tirar aqui que eu falei pra vocês da linha, né? Eu não gosto das coisas muito duras. Como eu tô trabalhando aqui bastante coisa rasgada, então eu não gosto de nada muito perfeitinho. Acho que fica mais dentro da ideia aqui, da brincadeira. Ah, Tati, você tá fazendo junto com a gente? Não, se eu batesse uma foto da minha mesa agora, vocês não iam acreditar que eu sou uma pessoa que tá fazendo uma live. Sério, vocês não iam acreditar em mim. Eu não ia ter credibilidade. Por isso que eu não vou fazer um negócio desse, né? Destruir toda essa ideia que vocês têm de mim. Ó, aqui eu vou cortar essa máquina de costura. Essa máquina de costura também desse retalho de papel da Prima Marketing. Acho que eu vou deixar essas palavrinhas por enquanto. Depois, se eu não quiser, daí eu corto fora. Ai, Maria Cecília, oi! Seja bem-vinda! Essa aula tu vai amar! Depois você pega o início. Fica salvo no canal, porque é de journal. Você viu que eu divulguei lá no nosso grupo, né? Que a gente tá de journal? Vê se alguém vem assistir com a gente. A Maria Elice, ela fez aula no Sesc. A Áurea, tomara que a Áurea venha. A Áurea também chamei. Porque elas fizeram livro de artista. Acho que pra elas é bem interessante também, né? Aliás, eu acho que pra todo mundo, né? Eu adoro fazer scrap, né, gente? Talvez eu ponha aqui. Vamos ver. Vocês viram que eu demoro pra colar, né? Porque primeiro eu gosto de organizar os elementos. Antes de colar. Será que eu boto essa renda aqui? Oi, oi, Valdete! Eu te dei oi antes? Não gostei muito dessa renda. Mas gostei dessa máquina. Aqui. Que mais? Ah, cadê as florzinhas que a Elis... Viu, Elis? Eu tô usando o que você me viu. Tchanã! Vou botar óbvio, né? Um spray aqui. Opa, errei. Eu vou parar o coiso do spray. E daí sujei minha mesa. E vou dar uma envelhecida. Ai, que bom que você tá assistindo desde o início. Então, eu que não tinha te dado oi. Que bom. Feliz. Que você esteja aqui conosco. Talvez lá em cima. Fechar um pouco com o azul, né? O que mais que eu separei aqui pra nós? Separei isso aqui também que dá essa crafter. Eu podia já ter aqui. Vamos ver. Como é que vai ser isso aqui. Hoje tem sorteio! Quem fica até o final da live, a querida Tati. Está patrocinando junto, conseguiu aí com a Scrapness. Né, Tati? Um voucher, um cupom, um vale compras. Tati, fala pra nós qual que é o valor desse vale compras. Que eu tô curiosa pra saber. Eu esqueci de te perguntar. Muita correria. Mas eu tô bem curiosa. Então, qual é o valor do vale compras? E eu posso participar? Eu sei que não. Tô brincando. Ai, ai, peguei. É uma mini flor. Aqui é um pouquinho de desmontar. Tá. Acho que seria isso. Ai, tá interessante, né, gente? Eu gostei. Vou botar ali. Aí aqui, então, eu vou usar a fita banana. E eu acho que eu vou botar um pouco mais de cor, né? Vou botar um pouco mais de verde aqui. Vocês não acham? Ó. Vai dar uma... Alegrada. Um negócio aqui. Na flor também. Aê, gostei. E vou botar esse aqui. Eu vou tirar esse branquinho. Porque eu quero que apareça o... A rendinha. Por baixo. Tchanam. Aí. Ó. Né? Acho que vai ficar mais legal assim. Tá. Deixa eu ver. Ai, gente. Eu tô na dúvida. Não gostei. Eu gostei e não gostei, na verdade. Por isso que eu tô na dúvida. O que é a banana? O que é a banana? Ah, deixa eu ler. O que a Tati escreveu? Opa. Opa. 4 dólares. Eita. 4 dólares. Gente, o dólar tá tão caro, né? Pelo amor de Deus. Madre de Deus. Eba. É bom que lá dá pra comprar bastante coisa. E tem uns kits lindos. Eu já entrei, óbvio, né? Eu já entrei, óbvio, né? Já separei um monte de coisa pra mim. Porque eu faço muito scrap digital, mas pra outras coisas. Eu uso, eu não faço, eu não chego a fazer o scrap em cima, entendeu, gente? Mas eu crio coisas com o Photoshop. Usando outros materiais de scrap digital. Vou deixar lá assim, né? Gente, quem pegou a live agora, hoje é um dia de festa, viu? Eu passei numa prova aí de teatro. Não era bem... É, é uma prova, né? Mas não era uma prova prática, né? Porque senão eu acho que eu rodava. E também não tinha psicotécnica, né? Tô brincando. Então, a partir dessa semana eu começo a estudar teatro. Então não sei como é que vai ser agora, daqui pra frente. A parte escrepística da minha vida. Deus me livre parar de dar aula, né? Eu amo dar aula. Amo a troca que a gente faz numa aula. Adoro. É muito importante pra mim. Vou botar isso aqui. Eu tô um pouco em dúvida da renda. Deixa eu ver, né? Cadê ela? Acho que pode ser porque ela tá branca, né? Eu não estou gostando. Ah, eu vou pôr. Gostei agora. Cadê minha tesoura de tecido? Deixa eu dar uma lida no chat. Ai, Fabiane, que bom que você tá gostando. Ai, eu separei, gente, aqui. Essas coisas que eu comprei. Só pra gente experimentar na próxima página. Tá? Não é tutorial, não é nada dessas coisas. É só pra gente testar os brinquedos novos que eu comprei. Ai, eu sou assim, 30 mil. Vamos tirar aqui um pouco. Escureceu demais. Lenço umedecido. Ah, e depois de pronto a gente passa um lencinho, ó. E aí sai mais ainda. Vocês viram que deu mais contraste? Aí limpa bem. Porque como esse material aqui, ele é... Ele faz uma proteção, né? Uma reserva, por isso que chama. Então a gente pode passar, porque não gruda a tinta ali. Olha as bolhas como é que ficaram, gente. Olha. Dá pra ver? Olha ali. Eu gostei. Eu gosto das bolhas. Certo. Adriane tá rindo que eu falei de psicotécnico. Mas, gente, é verdade. Nossa, não me faz um psicotécnico, senão... Tristeza, né? Rola. Eu tenho problemas, né? Ah, aqui eu tenho problemas. Mas não, na verdade, os meus problemas, eles são assim... Além da hiperatividade, claro. Ansiedade. Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, eu tô escrevendo uma palavra, tá? Eu escrevo o início e o fim. Eu como o meio. Se eu tô nervosa, claro, né? Ai, gostei disso. Ai, tá ficando... Elisa, adorei as coisas que tu me mandou. Tá ficando lindo, gente. Olha. E tá com contraste, hein? Mesmo eu não fazendo coisas muito contrastantes, ele está com contraste, sim, senhor. Gostei aqui. Vocês chegaram a ver o meu cartão, como é que ficou? Eu terminei hoje o cartão da última live, vocês acreditam? Terminei pra... Ai, ó. As folhinhas. Eu acabei não usando essas folhinhas lá na live, lembram? E eu terminei ele hoje. Ai, eu postei no meu blog. Alguém chegou a ver? Acho que é a Elis, né, Elis? Acho que vocês devem ter visto. Não. Quero ver como é que eu vou fazer com essa flor. Separei um título, né? Dá uma envelhecidinha. É que eu tô achando meio apagadinho aqui em cima, né? Tem que ter alguma coisa aí. Pode ser isso aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Rasgado também. Ó, agora eu vou rasgar diferente. E aí eu vou pegar, então, essa parte eu vou deixar sem branco, tá? Ó, eu não quero o branco aqui. O branco ele tá ficando embaixo. Tá vendo? Se eu rasgar ao contrário, puxar essa parte, ó, o branco. Viram? Então agora é sem branco. Tá vendo? Opa! Ali ficou branco. Vamos tirar o branco, eu não quero. Tati, sabe quando que a Elis me deu essas coisas? Na troquinha que você propôs. Só pra você ficar sabendo. Né, Elis, querida? E a Tati propôs uma troquinha? Das Scrap Friends, amigas? E aí, então, eu tirei a Tati e a Elis me tirou. A Ivone também participou da troquinha. E eu estou na dúvida. Eu não sei, gente. Eu fico bem na dúvida. Tu vê que é o final do negócio e eu estou na dúvida. Ah, eu vou pôr uma máscara aqui. Com essa carimbeira preta. Cadê a máscara? Ó, vou botar um pouco de contraste aqui. Esse negocinho aqui do Tim Holtz é muito bom, né? O batedor do Tim Holtz. Porque você troca, né? Vocês abrem, te puxam aqui, ó. E trocam. E aí eu tenho, então, mil dessas coisinhas, ó. Com várias cores. E eu vou pegar o preto. Aqui tá ele. E daí eu posso fazer o envelhecido pretinho. E não vou estragar aquele lá que eu estou usando a cor vintage. Uns chat... Ah, eu não tenho chatum amarelo. A Tati sugeriu de eu botar uns chatums amarelos. Eu não tenho chatum quase. Eu tenho aquelas coisas antiguinhas. Vocês já viram aquele negócio bronze? Que tem quase todos os meus projetos? Eu tenho mais aqueles mesmo, Tati. Dá pra me ouvir bem ou eu tenho que falar mais alto? Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá longe, né? O computador de mim. Eu tô pensando até, de repente, em colocar fone de ouvido nessa parte. Mas eu tenho que testar primeiro, né? Ver se vai dar certo, se vai gravar e tal. Ó, tá dando uma escurecida. Fica legal, né? Ó lá, apertei bastante. Olha como é que ficou bem marcado. Gostei. Vamos botar aqui e ver o que acontece? Na máquina? Olha! Ficou interessante. Gostei também. Olha aqui. Deixa eu mostrar mais próximo. Olha. Legal, né? Tá. Acho que é isso aí. Já tô gostando mais dele. Isso aqui. Isso aqui eu gostei. Só não sei aonde eu vou pôr. Acho que é aqui. Pode ser. Aham. Vou rasgar. Vou usar essa cola aqui que ela vai mais rápido. Ah, que bom que tá alto e claro. Adriane. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Isso é a minha maior preocupação. É a transmissão e o áudio. No futuro eu quero comprar uma câmera aqui dessa... Essa que eu tô usando, essa daqui, ó. Tchum, 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 tchum. Que vocês estão me vendo? Quero ver uma câmera com maior nitidez, sabe? E eu vou pôr o Adore aqui com a flauta. Né? Ah, eu acho que vai ficar legal. O que vocês acham? Olha. Assim. E acho que vou pôr uma renda. Ou um canvas. Pode ser um canvas. Vamos lá. Vamos ver. A Tati deu uma dica. Juli, você consegue fazer, sim. Tenho certeza, Juli. Às vezes o que falta pra gente é mais a ideia, sabe? Então eu recomendo, sabe? Assiste vídeo, vai lá, busca inspiração. Porque é só a ideia mesmo que falta, Juli. O talento eu sei que vocês têm, porque eu vejo o trabalho de vocês de ideia. Aqui, acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver o que a Tati escreveu. Eu ia ver. Aqui. Ó, gostei aqui. Algo assim. E assim. Envelheci. Ai, gostei! Deixa eu ver. Ah, tu gostou da câmera? Tu acha que tá boa a transmissão? Colocar quem com amarradinho? Esse? Ele é de madeira, ó. Ele não... Amarradinho tu diz nas pontinhas, assim? Ele não tem como fazer, né? Deixa eu colar esse aqui. Era esse, Tati, que tu tava falando? Com amarradinho? Ah, sim! É, Tati, às vezes também. Falta material. Às vezes a gente não consegue fazer porque falta material. Aí dá pra usar aquela... Essa pasta que eu falei, né? Só vai ficar branco, entendeu? Acho que custa nove reais, gente, essa pasta. Ó, eu vou dar uma envelhecida aqui. Pra ficar dentro da ideia toda. Ah, gostei que ele marcou. Olha, marcou a gradezinha de baixo. Achei bem legal. Vou botar mais pra baixo. Ah, eu vou virar. Vou deixar a parte cabeludinha pra cima. Isso. Vou botar mais aqui. E aqui. Isso aí. E aí eu acho que eu vou pôr as folhinhas que eu não usei na outra live, ó. Mas eu acho que eu coloquei algumas. Ah, é? Ah, que medo. Eu sempre falo assim, né? Sempre fico falando. Aqui. Olha. Tá, isso aí. Esse aqui eu acho que eu vou colar com fita banana, porque tá muito alto aqui. Tem muito relevo. Se eu colocar a cola, ele vai ficar torto. Então eu vou botar fita banana, que é melhor. Aqui. Ah, boa ideia. Vou pôr, Tati. A Tati sugeriu que eu vou botar uma fitinha aqui. Vou pôr. Vou ver uma fitinha preta. E aqui eu vou pôr fita banana também, porque daí ficou todo mundo muito alto, né? Eu não vou conseguir colar a flower. E aí, então, as flores... Ai, que amor. Eu adoro fazer essas folhinhas. Eu vou ensinar na live de novo do... Do álbum vintage. Quem perdeu a outra live. Se quiser assistir, tá disponível no canal. Se não, vai ter no vintage de novo. Dia 7 de setembro. Estaremos aqui. Ai, eu vou arrancar aqui e botar mais pra cima. Isso aí. Aqui. Deixa eu pegar uma fitinha aqui. Acho que é assim, né? Ai, que bonitinho. Vou dar uma manchada nessa fita. É muito bom caso. E eu vou pôr por baixo. Ou vou fazer um furo? Vou fazer um furo aqui. Deixa eu fazer um furo. Ai, Adriane, que bom que você tá gostando. E tu também, Tati. Que bom que vocês estão gostando. Depois que a gente vai fazendo, me marca no Face. Posta lá no grupo. Gente, aí na descrição do vídeo eu já coloquei... Ai, que meio. Eu já coloquei a... O link do grupo do Facebook. Quem ainda não tá. Eu não quero adicionar muita gente. Porque eu quero que vocês se sintam à vontade de aos poucos irem se colocando lá dentro. Não quero ser aquelas pessoas, sabe? Que fica incomodando todo mundo. Olha. Como é que tá ficando? Acho que ficou já. Acho que já tá pronto. Talvez aqui eu... Talvez aqui assim eu coloque uns brilhinhos. Mas aí eu acho que eu vou pôr depois. Essa parte mais de finalização. Ah, tem aqui o brilhinho. Pera aí. Já tá na mão. Eu já vou pôr agora. É. Aí mesmo. Aí minhas... Talvez inverso assim. Sei lá. Aí mesmo. E mais aqui. Eu adoro... Então, Tati. Eu estava te falando do chatum. Eu não tenho muitos chatums, não. Eu tenho esses brilhinhos escurinhos. Pérolas, né? E aí strass. Então são as coisinhas que eu mais uso. São essas. Pérolas, eu vou pôr ali. Pérolas, eu vou pôr ali. Arianna. Sim. Eu adoro dar uma manchada. Tudo, né? Em tudo. Eu mancho tudo. Não adianta. A mancha é legal porque não tem erro, né? Sabe? Se você errou, você fala. Não, eu manchei de propósito. Entendeu? Vocês nunca vão falar. Ah, ela errou. Não, eu manchei de propósito. Mas é um baita de um erro. Mas eu vou falar que eu manchei de propósito. Ali eu tô na dúvida. Eu vou pensar depois. Porque eu não consigo trabalhar muito sobre pressão. Olha. Eu adorei. E eu vou terminar. Eu vou tentar terminar ele agora. Pra botar lá no nosso grupo. Ele pronto. Com fotos boas, de qualidade. E depois eu posto no blog. Lá na nossa galeria. E eu tô muito ansiosa pra usar os materiais que eu comprei. Eu separei isso aqui. Que... Eu gostei disso. Esse efeito mais grunge. Tá? Quero fazer uma experiência aqui numa página do meu livro. Ah, eu vou rasgar diferente. Não quero... Não quero muito branco. Quero mesmo o grunge. Como é que é? Aqui. Então empurra um. Vou deixar vocês olhando aqui como é que ficou. Olhem os detalhes. Enquanto eu rasgo aqui o meu papel. Ai, Vanessa. Que bom que você gosta de manchado. Por isso que tu pegou o mini álbum vintage, né? Eu quero testar dois materiais aqui. Aqui eu quero testar uma carimbeira branca. Vocês já usaram carimbeira branca? Já usaram? Então, eu uso muito pouco a minha carimbeira branca. E eu vi esse negócio aqui dentro do sofá. Me deu muita vontade de testar. Então, eu quero fazer o teste aqui com vocês. A gente já vê como é que funciona a carimbeira branca. Eu tinha separado aqui o carimbo. Que agora eu não estou achando, claro. Cadê ele? Cadê o carimbo? Ué. Achei. É um carimbo gigantesco. Da marca... Reis de Stamps. Eu amo esse carimbo e eu nunca usei. Então, eu estou pegando umas coisas aqui que eu nunca usei. Às vezes eu não tenho tempo. Ó. E eu achei tão bonito. Ai, ai. Vamos ver como é que funciona a carimbeira branca? Olha, eu acho, gente, que o ideal para a carimbeira branca, claro, o fundo escuro. E um carimbo como o meu que eu peguei. Vocês estão vendo que ele tem bastante área de preenchimento, né? Estão vendo? Acho que daí vai dar mais certo. Então, vou passar a minha carimbeira aqui. Essa carimbeira branca, ela é macia. Então, acho que vai pegar bastante pigmento. Ai, estou louca para ver isso, gente. Será que vai ficar legal? Ah, escorregou. Fui com muita sede ao pote. Olha. Poxa, ficou nítido, hein? Ficou bem nítido, gostei. E aí, eu quero agora testar os meus manuscritos que eu amo. Deixa eu pegar aqui ele. Ai, mas o meu manuscrito, ele não está limpinho. Ele está... Eu usei agora de tarde. E eu não estava fazendo os clips da próxima aula do Vintage e não está limpo. Será que vai sujar muito a minha carimbeira? Ai. Ai, que eu mostrei. Vai sujar um pouquinho. Ai. Ai. Ah, gostei. Gostei do resultado. Já mostro para vocês. Está aparecendo, viu? Está bem legal. Tá. Isso aqui eu queria testar. E eu quero testar aquelas coisas que eu comprei. E daí já estou terminando, viu? Ah, a Juli está perguntando onde é que eu comprei essa carimbeira. Sabe, Juli, que eu comprei de uma cliente? Tipo, eu dei uma aula. Ela falou que nunca usou, que abriu. E ela me vendeu dela mesmo. E eu compro tudo, né? Mesmo que eu não use. Eu sou assim. Eu tenho muita coisa lacrada. Eu vejo alguém vendendo um negócio. Meu Deus, eu quero, eu preciso. Daí chega lá na hora, eu preciso de coisa nenhuma. Eu nunca mais uso. Então, eu tenho essa carimbeira já faz anos. Deve fazer uns sete anos que eu tenho essa carimbeira. E eu nunca usei, estou vendo hoje pela primeira vez. Ó. Então, vamos botar aqui a minha página. Ah, eu acho que aqui vai ficar legal o branco. Daí dá uma aliviada também. Porque ficou um pouco pesado, né? A ideia aqui. Ah, olha o carimbo manuscrito. Viram? Vamos usar o meu fundo primeiro. Essas coisas que eu comprei. Com qual máscara? Cadê? Cadê? Essa aqui. Essa aqui que ela é mais discreta, né? Já que eu não conheço as cores. Eu vou pegar uma máscara mais discreta. Ai, está lafrada aqui. Será que o jato, ele é... Eu não tenho ainda essa marca. Só tenho os glimmers. Ai, que bonito. Olha. Olha, gostei. O legal, gente, é usar a máscara grandona, né? Porque daí não ficam essas marcas, né? Ficaram assim. E quando sobra, eu às vezes também faço aqui, ó. O universo. Olha que legal. O borrão. Aí já escondi o meu defeito ali. Ficou legal, né? Eu gostei. Bah, gostei da cor, gente. Gostei mesmo dessa cor. Onde mais... Aqui eu vou botar um negócio. Vou botar um borrão aqui. Posicionar ele aqui, que vai ficar aqui. Vou até diminuir, né? Porque eu gostei da máscara. Manchar aqui. E vamos ver a outra cor. Que tom que é. Se vai dar certo pro meu trabalho. Eu não sabia que hoje já é dia 17. Então, no meu trabalho, eu tenho três dias pra fazer. Olha, que legal. Nossa, é muito lindo. Amei esse. Esse aqui é da Red Swap. Ai, gente, olha aqui. Vocês estão vendo o brilho? Olha ali. Tá? E aqui, olha. Difícil escolher. Amei. Amei esse brilho aqui. Essa mancha. Isso aí. E é isso. Deixa eu só colar essa parte aqui. Com o meu rasgado. E aqui. Esse aqui eu não quero branco. Vou botar pra baixo. E aqui. E essa página aqui eu vou terminar depois. Mas eu acho que eu vou colocar ele aqui. E é óbvio que eu vou fazer umas coisas pretas. Certo, gente? Olha aqui como é que ficou o nosso trabalho de hoje. Ah, eu gostei. Olhem. Ficou legal, né? Já testei meus materiais. Que nem criança, né? Compra. Tem que brincar um pouquinho. Mas às vezes eu demoro pra brincar. Eu comprei semana passada já pensando na nossa live. Essa cor aqui, sei lá. É Pressed Petal. O nome. E a outra é um tipo... Ai, eu amei esse azul. Eu adorei. Navy. A cor Navy. Sempre quando a gente mexe, a gente mexe assim. Eu sacudo, né? Mas é que entope. O legal é assim, porque daí ele mistura bem o pigmento que fica embaixo. Depois eu vou fazer essa página aqui. Mas assim, já pra mim, já tá até bom. Adorei. Eram as cores que eu queria. Vou trocar de câmera! Eram as cores que eu queria. Vamos ver aqui. Deixa eu arrumar aqui. A luz. Gostei do resultado, gente. O que vocês acharam? Oi, oi. Estão me vendo já? Gostei do resultado. O que vocês acharam? Eu tô procurando o meu drink da comemoração. Porque eu só tomei um golinho, né? Agora eu posso tomar mais. Ana, eu comprei lá na Filó. Esse azul. E se você for lá amanhã, eu fiquei sabendo que teremos promoção. Eu adoro comprar, né? Então a Sandra já me falou que vai ter promoção na loja amanhã. E eu estarei lá. Se você for, me avisa que daí a gente se encontra. Eu vou me encontrar amanhã com uma pessoa muito especial. Que é a Vanessa. Né, Vanessa? A gente vai se encontrar amanhã lá na Filó. E é óbvio que eu vou fazer umas comprinhas. Porque a loja vai ter promoção. E tem mais umas cores desse aqui. Eu comprei um de cada pra testar e ver a diferença de pigmento. Eu achei que esse aqui é muito mais brilhoso. Depois eu vou colocar a foto pra vocês verem. E eu achei super, ultra mais brilhoso do que esse. Então depende o objetivo de vocês, né? Por isso que eu comprei um de cada. Mas agora eu vou lá e vou escolher as cores que tem. Que tem várias. Fico feliz, meninas, que vocês tenham gostado da aula. E eu tô louca pra ver a criação de vocês lá no nosso grupo do Facebook. Tá? Entrem no grupo e participem. Eu quero que lá vocês postem os trabalhos de vocês. E vocês se conversem e troquem as informações. Qualquer pergunta, dúvida, sugestão, crítica, ideia pro canal. Ah, e na live na segunda-feira, na outra, né? Do mês de setembro, ela não tá definida ainda. Então se vocês quiserem ir pensando já no tema da live. Eu pensei até da gente fazer tipo um do it yourself. Aquelas coisas de reciclar material, sabe? Uma coisa mais abrangente. Não tão focada no scrap. Já que a gente vai ter mini álbum. Project Live e Smash. Mas são vocês que definem, tá? Então é isso. Ah, tu vai à tarde? Eba, Ana! Eu vou ficar lá, acho que até umas quatro horas. E depois eu quero sair e comprar um vestidinho. Que eu vou sair. E daí eu quero comprar uma Roupitia nova. Eu tenho um evento. A cor azul se chama Navy. Da Hate Swap. Navy. Navy, blue, blue, navy. Azul, navy. Vanessa, a gente vai se encontrar lá amanhã, né? Eu vou levar teus kits. Ai, Ana, se você quiser eu já levo teus kits também. Vai ter promoção. Ai, Vanessa. Vai ter promoção, Vanessa. Mas eu vou chegar mais cedo que você, né? Porque eu vou chegar às nove. Chegar às nove. Ah, bom. Daí é complicado. A Sandra, ela me mandou uma mensagem dizendo que vai ter 25% em dinheiro e 15% acho que no crédito ou débito. Não sei bem como é que é a história lá. Daí eu vou ter que fazer umas comprinhas. Tá. Então tá, Ana. Vamos nos encontrar lá. Certo, gente. Eu vou agora lá pro evento. Pro evento. É, vou ali no evento. Postar alguma coisa ali. Encontro vocês ali. E também no nosso grupo do Facebook pra gente poder encerrar aqui e as meninas que quiserem partir. Ai, o sorteio da Tati! Tati, eu quase me esqueci. Ai, calma que eu deixei separado tudo aqui. Eu fui muito eficiente dessa vez e deixei tudo separado. Tati, como é que ninguém falou pra mim do sorteio? Nossa Senhora, eu sempre esqueço. Vamos aos nomes. Gente, eu quero que vocês deem oi no chat. Mas só a palavra oi, tá? Tá, eu vou levar teus kits, Ana. Vai, só a palavra oi. Aí eu vou pegar o nome de vocês todas e vou fazer o sorteio aqui do papelzinho. E aí a gente vai ver quem ganhou o voucher que a Tati conseguiu pra nós, da Scrapness. Muito legal. Tá? Quem vai participar? Bota em oi. Eu vou botando os nomes. Isso. Pois é, Adriane. Uma super promoção, né? E aí você mora longe. Qualquer coisa que você queira, me fala. Eu compro lá pra ti, boto no correio. Não tem problema pra mim, tá? Juro por Deus. Nossa, mil ois. Pela mãe do guarda. Nides. Vou começar lá de cima. Porque ele tem delay, né? Eu fico falando, acho que nem uma doida aqui. E vocês escrevendo que nem umas doidas aí. E o delay pegando. Aline Vanini. Daniela Lopes. Oi, Dani. Eu te dei oi. Tô dando agora, você não tinha dado. Fabiana Strehol. Strehol. Eu não sei falar esse nome. Depois tu me corrija, Fabi. Fabiana Strehol. Strehol. Eu vou falar assim. Achei legal. Elis Bastos. Elis. Usei as coisinhas que você me deu, viu? Aliás, tô usando várias coisas que vocês me dão. Yoni Ming. Oi, Yoni. Eu tinha te dado oi já, né? Suhaila, querida. Ai, gente. A Suhaila é minha aluna mirim. Né, Su? Doze aninhos. Querida. Eu tenho saudades das nossas aulas bagunçadas. Ana Flávia. Ai, quem vai ganhar? Ariana Dominique. Quem será que vai ganhar, gente? Vocês devem estar nervosos, porque vocês já escreveram isso faz horas e eu tô aqui ainda, né? A Ju. Cadê a Ju? Aqui. Julie Ferreira. Julie Ferreira. Adriane Menezes. Ai, ninguém repete o oi, pelo amor de Deus, porque eu vou me perder. Adriane Menezes. Ai, Jesus. Cadê a Adriane? Aqui. Janice Favorites. Janice. Ah, esse notebook vai, Tami. Qual que é a próxima live, hein? Ai, a próxima live é de Smash. Teremos novidades na live de Smash. Vanessa Lima. Vanessa, será que é hoje, hein? Que tu ganha? Será que é agora? Maria Cecília. Maria Cecília. Eu não peguei o nome da Maria Cecília, não. Vamos lá. Maria Cecília. Maria Cecília. Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima. Acho que eu não tinha te dado oi antes, né? Tá grande essa lista hoje. Joelma. E deu. Foi todo mundo. Eu vou escrever aqui. Porque demora muito pro meu áudio chegar. A última foi a Joelma. E aí, então, eu vou picotando os papeizinhos. E vamos, vamos. Eu perguntei no chat, porque eu acho que o chat chega mais rápido aí, né, gente? E aqui eu tô cortando os nomes de vocês. Ai, ai. Quem será que vai ganhar? Vocês estão me vendo ainda, hein? Maria de Fátima e Joama. Perfeito. Valdete. Obrigado, Tami. Eu não coloquei esse nome. Isso aí. Ai, Tami, tu é um anjo, né? Mas você me ajuda, obrigada. Gurias, obrigada, hein? Gosto quando vocês me dão essas coisas. Estou amassando tudo. E eu acho que eu fico mais nervosa que vocês, não sei. Ai, que bom, Valdete. Ah, eu tô desatenso, eu tô procurando alguma coisa pra botar esses papeizinhos dentro, pra tirar depois. Não tô achando nada aqui na mão. Ah, tem aquele negocinho do coisinho que eu comprei. Vamos ver se ele vai dar certo. Ah, Tássio, você tá aí, você não vai concorrer. Ah, desculpa que você é homem, isso aqui é coisa de mulher. Que legal que você tá aí. Ivone, não te coloquei, ué, você não falou. Ivone. Tem mais alguém aí, gente, que não foi ainda? Ou a Ivone falou e eu não vi, né? Que é o mais provável que tenha acontecido. O Tássio não pode, porque o Tássio é meu irmão. Tá, se a gente tirar a Elis, eu tiro de novo, tá, Tati? Porque eu já amassei todos os nomes. Então, se sair a Elis, eu tiro de novo. E eu vou botar aqui, ó. Tá bueno, tá bueno. Você que manda, o voucher é seu, Tati. Vamos lá. Mas aí se eu tirar ela, eu vou tirar de novo. Tá, nanana, ó. Vamos sacudir bem, para dar sorte. Ai, joga pra cima, né? Eu não acho mais. Tu não tem noção, Adriane, como que tá bagunçado aqui. Tá, eu vou tentar jogar pra cima. Não, não vai dar. Não vai dar certo. Eu gostei da ideia, mas não dá. Peguei! Elis, se for tu, olha. Não é. Janice, Janice Favorites. Favorites. Tchanana. Dá pra ver? Dá. Foi a Janice que ganhou, gente. Então tá. É, Vanessa, não foi dessa vez ainda. Adoro pegar no pé das pessoas. Ai, que horror. Janice, manda um e-mail pra Tati. Depois eu te chamo também no Facebook. Entra no grupo. Entra no grupo lá. Não sei se você já faz parte do grupo. E aí vocês também podem se falar por ali. Deixa eu ver se jogando pra cima iria dar certo. É. Daria certo. Mas caiu aqui dentro da minha blusa um papel. Certo, gente? Então tá. É isso. Janice ganhou. Um beijo, 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 beijo. Até a próxima live. Tchau. Como é que fecha aqui? Finalizou? Agora é novo. Ui! Tchau.